Perfeito, Braum. Eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque nós vamos repercutir essas duas comissões, né, que acontecem agora no Supremo Tribunal Federal, com o cientista político Leandro Gabiatti. Oi, Leandro. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan. Boa tarde, Nicole. Um prazer estar com vocês. Leandro, qual que é a sua expectativa para esse julgamento do STF que acontece agora em relação ao ex-presidente Lula? Bom, eu acho que todo mundo aqui em Brasília tinha uma expectativa de que tanto a confirmação da liminar do ministro Barroso quanto a confirmação do ministro Fachin estavam já quase como fatos dados, né? Apesar de alguma crítica que a gente viu de algum outro ministro sobre a decisão do ministro Barroso de ter soltado uma decisão liminar e depois levar a matéria ao plenário, né? Houve algumas críticas em relação a isso, mas já temos, né, a decisão confirmada, então não há surpresas. E em relação à decisão do ministro Fachin também deve ser confirmada pela maioria do Supremo, provavelmente. E em relação a essa... Vitor Bernal, quer fazer sua pergunta? Desculpa. Pode ser, Nicole. Vamos lá. Queria saber do Leandro o que você espera em relação à questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Porque isso fica também em xeque a partir desse julgamento. Era uma reclamação da própria defesa de Lula, né? Que queria que... Entende que essa decisão de Fachin, de certa forma, até compromete a declaração da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que seria o cenário ideal para Lula, né? A declaração da parcialidade do juiz seria a forma mais fácil de declarar inválidas essas condenações. O que é que você espera a partir disso? Que caminho o Supremo pode seguir nessa questão também, Leandro? Então, primeiro ponto. Logicamente, seria o cenário ideal para o ex-presidente Lula ter essa confirmação declarada. Mas, assim, em termos políticos e não tanto jurídicos, acho que incluso os números das pesquisas que a gente teve recentemente, nessas últimas semanas, já refletem um fato bem importante, que é o desgaste do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né? E, de alguma forma, a percepção de parte da sociedade que entende que o processo da Lava Jato eventualmente não cumpriu com determinados processos ou determinadas garantias. Então, em termos políticos, né? Eu prefiro falar mais em política e não tanto em direito. Mas, politicamente, o que a gente tem isso aí é algum tipo de desgaste, certamente. E a gente tem que estar atento a como esse desgaste do ex-ministro Sérgio Moro pode afetar a projeção dele para uma eventual candidatura presidencial de 2022. E, ao mesmo tempo, o efeito positivo, eventualmente positivo, que a gente pode ter numa eventual também candidatura do ex-presidente Lula. Então, esse aí acho que é o fato político mais relevante da decisão que a gente provavelmente terá confirmada daqui a pouco no Supremo. E, Leandro, você acredita que o ex-ministro Sérgio Moro possa ainda concorrer à presidência em 2022? A gente até estava conversando agora há pouco com o Joel Pinheiro da Fonseca, nosso comentarista, que falava justamente sobre essa impossibilidade, né? Uma vez que ele já teria, por exemplo, até mesmo falado que votaria em Danilo Gentili. Queria já aproveitar também e saber como é que você avalia esse cenário com Gentili, nessa possível candidatura de Gentili no ano que vem. Vamos lá. Vocês observam que nem o ex-presidente Lula assumiu candidatura, apesar de estar praticamente liderando as pesquisas junto com o presidente Bolsonaro. E muito menos faria isso o ex-ministro Moro. Ou seja, nesse momento, pensando em 2022, ninguém vai mostrar as cartas, ninguém vai se posicionar, porque todos, de alguma forma, têm telhado de vidro, por assim dizer. Então, a postura lógica é negociar nos bastidores e não se expor assumindo muito prematuramente uma candidatura, que geraria um desgaste certo. Então, estão todos nessa fase, por assim dizer, na corrida presidencial. Ninguém vai mostrar as cartas, ninguém vai se declarar candidato. E o que está acontecendo nesse exato momento, justamente, são negociações de bastidores, articulações, negociações para conseguir formar algum tipo de consenso ou de apoio. O ex-ministro Moro tem alguma dificuldade, primeiro, pelos erros consecutivos que ele cometeu e que levaram a esse desgaste que eu mencionava há pouco. E tem também a questão de ele ser, de alguma forma, alguém que é antissistema. Pensando em alianças políticas, na construção de alianças ou de acordos partidários, Todo mundo aqui em Brasília entende que o ex-ministro Sérgio Moro não seria um candidato com quem fazer alianças. Então, o Sérgio Moro tem essa dificuldade também para enfrentar o desgaste recente sofrido pela Lava Jato, decisões erradas que ele tomou e ainda esse fato dele ser enxergado como alguém de fora do ninho, por assim dizer. Perfeito. A gente conversou agora, então, com o Leandro Gabiatti, que é cientista político. Muito obrigada, Leandro, pela sua participação, pelas explicações. Até mais. Até mais.